Boa tarde pessoal, ou bom dia, ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo, essa semana os vídeos comigo, o Thiago aqui com vocês, e vamos direto para o nosso primeiro vídeo, que é o vídeo dos alongamentos, ok? Então hoje a gente vai começar a sentar, a gente vai entrelaçar as mãos, primeiro alongamento, vai esticar para frente, e eu quero que você jogue os ombros para frente, ó, joga o ombro para frente, tem que sentir repuxar lá atrás nas escápulas, e fica dois, três, quatro, até vinte, ok? Então ó, braço na direção do peito, não é aqui em cima, direção do peito, esticou, quando eu senti repuxar lá atrás, esticou, que eu digo, joga os ombros para frente, joga os braços mais longe possíveis, né, e sente repuxar lá atrás, beleza? Conta até vinte, eu quero três vezes de vinte segundos, beleza? Próximo exercício, vamos puxar o cotovelo por trás da cabeça, tá? Lembrando que é na diagonal, ou seja, para trás e para dentro, tá? Não adianta só segurar o cotovelo, tem que puxar, segura, dois, três, quatro, até vinte, Tá bom? Do mesmo jeito, do outro lado, ó, para dentro na diagonal, e fica um, dois, três, até vinte. Também eu quero três vezes de vinte segundos, beleza? Próximo, vamos puxar o cotovelo por baixo do queixo, desse jeito, beleza? Eu quero que vocês pressionem o cotovelo contra o peito, tá? E nada de levantar o ombro, e outra coisa, nada de se enforcar, não é isso que eu quero, tá bom? Braço assim, ó, cruzado na frente do peito, e fica um, dois, até vinte, do mesmo jeito para o outro lado, nada de ombro levantado, o ombro mais longe da orelha possível, e segura, dois, três, por aí vai. Tá legal? Até vinte, novamente, três vezes de vinte segundos para cada lado, beleza? Próximo alongamento, perninhas esticadas, abertas na distância do quadril, para ficar mais confortável. Soltando o ar, vamos lá na pontinha dos pés, ó, rolando o tronco para frente, e fica, dois, três, quatro, até vinte. Tá? Tem que esticar bem o joelho e a ponta do pé para trás. Mas, não pode esquecer da respiração, pessoal, é muito importante a respiração. Então, durante todos os alongamentos, você tem que estar puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. Só pode forçar o alongamento quando estiver soltando o ar, e não existe ar preso, beleza? E o nosso último alongamento, ó, abre bem as perninhas, o máximo que vocês puderem, e vai, mão esquerda no pé esquerdo, mão direita no pé direito, curva o tronco para frente e fica. Um, dois, três, quatro, assim vai, até vinte, ok? Também, ah, três de vinte. O anterior, perninha junto, três de vinte também, todos três de vinte. Três vezes de vinte segundos. Beleza? Esses foram os nossos alongamentos, até já com o vídeo dos exercícios. Beijo a todos!